Olá, famílias viajantes! Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente está aqui no Ronco do Mar de Cumbuco. Se vocês ainda não viram, a gente já gravou um vídeo do Ronco do Mar lá da Praia do Futuro. E hoje a gente veio conferir a estrutura, como funciona, cardápio, como eu sempre mostro para vocês, aqui do Ronco do Mar de Cumbuco. Então se você quiser saber mais do outro vídeo, se ainda não viu, vou deixar o link aqui embaixo, confere. E quem gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar a curtida aqui no canal. Não se esquece de se inscrever aqui, que ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Então vem comigo que eu vou mostrar como que funciona a barraca daqui de Cumbuco para vocês. Nos dias de semana, dia de promoções, está tudo disponível nesses panos pretos. E agora eu estou caminhando lá para mostrar um pouquinho. Como sempre, eu estou colocando minha voz de fundo, porque música ao vivo, vocês sabem que não é permitido no YouTube. Existem mesas que são pagas, tá? E existem as mesas gratuitas. Por exemplo, essas que são cavadas em areias, elas são pagas. É cobrado R$10,00 por pessoa no cobre artístico, quando tem música ao vivo. Então já vão preparados para isso. Criança não paga, tá? Como eu falei, tem vários tipos de mesas. Dependendo da mesa que você escolher, é paga. Aqui nós escolhemos, lá na beirinha da praia, ela não é cobrada nada mais por isso. A entrada é belíssima, como vocês podem ver. Como eu falei, dia de semana, final de semana, véspera de feriado, estava um pouco lotado. Esse balanço aí, bebê, ela brincou bastante. Ela fica entre duas barracas, a do Ronco do Mar e a outra oficial 23. Como sempre, gosto de mostrar o cardápio com todas as opções para vocês já irem preparados. O cardápio, lembrando que é diferente do cardápio da Ronco do Mar, da Praia do Futuro, tá? São diferentes os cardápios. Nós pedimos a tilápia, essa daí. E o outro prato que nós pedimos, deu para três pessoas a tilápia. 900 gramas de peixe. E o outro prato, a gente pediu ali uma isca de filé com fritas e uma guarnição de arroz, a grega. E deu super bem para eu e minha mãe comer. Como eu falei, a nossa mesa estava bem em frente ao mar, tá? Então, não pagamos pela mesa. Cobraram três coverastisco. A bebê, ela não pagou. Então, essas mesas aí da beira não são pagas. Lembrando que Cumbuco é um lugar que tem muito kitesurf. Daqui você pode ver lá Fortaleza, como eu estou mostrando no vídeo. Essa é a Fortaleza. E esse balanço aí é bem famoso do Ronco do Mar. É o balanço com as asas. Diferente da Praia do Futuro, esse é de frente para o mar. Como a gente estava com música ao vivo, eu não consegui terminar o vídeo lá na barraca. Mas estou finalizando aqui em casa, depois de chegar, tomar um banho e ter curtido esse dia maravilhoso. Então, esse foi um pouquinho da barraca Ronco do Mar, em Cumbuco. Hoje estava um pouco lotada. Por quê? Porque é domingo e véspera de feriado. Então, realmente, a barraca estava bem cheia hoje. Mas, dia de semana, ela não costuma encher tanto. E, mesmo assim, a gente pegou uma mesa lá na beira da praia. A primeira mesa lá na beira da praia. Então, foi super tranquilo em relação a isso. O atendimento foi rápido. Apesar de estar com bastante gente, foi rápido. Agora, vale a pena você verificar o Instagram do Ronco do Mar de Cumbuco. Porque eles, de vez em quando, lançam algumas promoções. E, geralmente, dia de semana, até sábado, tem bebida em dobro. Uma promoção que está rolando atualmente, tá? Então, você pode pedir, eu acho que, caipirinha ou a cerveja e ganhar outra de graça. Mas, hoje não estava essa promoção porque hoje era domingo. Mas, eu sei que até sábado está rolando essa promoção. Então, verifica se o dia que você vai pode estar rolando alguma promoção. Para que você não perca isso aí também. E, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like aqui no canal. Se inscrever. Que a gente continua produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E, também, vou fazer uma chamada especial para vocês. Sobre o nosso... Uma palestra que eu liberei recentemente. Essa palestra é totalmente gratuita. Você tem aí uma hora de conteúdo. Com cinco estratégias para você garantir os melhores preços das poças aéreas. Eu sei que tem muita gente vindo atrás da gente falando que os preços estão altos. Talvez seja porque você não está utilizando as estratégias corretas. Então, vou deixar o link da palestra gratuita aqui. Acessa e verifica. Aprende e aplica. Porque tenho certeza que o resultado vai ser garantido. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau! Tchau!